Você não vai conseguir, essa é a frase que eu escutei por muito tempo, e de fato eu não iria conseguir, se eu tivesse dado ouvido a eles, e você também não vai, se você continuar dando ouvido pra esses filhos da puta, quer saber, pra todos que duvidaram de mim, um foda-se bem caprichado. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Roupa de grife, o moleque tá o luxo Shape tá o bicho, diamante puro Roupa de grife, o moleque tá o luxo Shape tá o bicho, diamante puro Sempre duvidaram de mim Falaram que eu não pude até o fim E não pararam em rir ao de mim Que se o meu sempre sai ninguém E hoje eu tô aqui E hoje eu tô aqui Aprendi como desde criança Cama o que faz pelo certo sempre alcança A vida nos derruba, mas sempre levanta Trabalhei toda minha infância Hoje lotado de grana Tô de volta, as vão ter, vão ter que me parar Vocês vão ter que me aturar Vocês podem até tentar Mas não vão me derrubar Lota no meu bolsa de alfamatec ou bebex Até bom no shape e ferro Peseira na máquina, aplicando meu corpo a gratécia Vai ao formar na seringa Tão fornecer a melhor matéria Prima, um pop com o burro junto com solina Um cut me deixa na fibra Atão no pantalho Forneceu sempre os melhores produtos Tô treinando focado Tô treinando focado igual o Naruto Só um canister da mafia russo Roupa de grife, o moleque tá o luxo Shape tá o bicho Diamante puro Roupa de grife, o moleque tá o luxo Shape tá o bicho Diamante puro Amor PRACTURO Amor Amor Mas PRACTURO A